A Defensoria Pública do Estado se reuniu na manhã desta segunda-feira com representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e alguns moradores atingidos pelas fortes chuvas deste fim de semana. Eu converso aqui com o Defensor-Geral do Estado, Alberto Bastos. Como é que vai funcionar a defesa dessas comunidades? Como é que a Defensoria vai atuar junto a esses moradores? A Defensoria Pública criou uma força-tarefa com os núcleos especializados, Núcleo de Defesa do Consumidor, Núcleo Civil e de Moradia. E a ideia é receber essas pessoas de 8h até 17h aqui na Rua da Estrela, número 421, no Reviver. E se houver necessidade, a Defensoria Pública também se deslocará por meio do seu ônibus de escritório para promover o atendimento jurídico. O que é importante dizer é que a Defensoria Pública está preparada para promover o atendimento jurídico integral e gratuito a essa população que foi atingida pelas fortes chuvas agora da capital no último sábado e domingo. E como é que o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil vai ajudar no trabalho da Defensoria Pública? Eles vão nos passar um diagnóstico geral da capital, os pontos mais críticos, os locais, o número de famílias atingidas. E a partir daí nós vamos ter um norte para buscar lideranças comunitárias e verificar qual é a melhor forma de nós atuarmos. Nós já identificamos que aquelas pessoas que estão em situação de risco, elas devem desocupar as casas e a Defensoria Pública vai postular para ela, dentre outros direitos, o aluguel social, como forma de amenizar aquele sofrimento momentâneo. Bom, só para arrepentir aqui, Defensor Geral, como é que as famílias podem buscar a Defensoria Pública neste caso? Eles podem buscar a Defensoria Pública no Reviver, na Rua da Estrela, número 421, de 8h até 17h. Muito obrigada, Bianca Nogueira, de volta aos estúdios.